Hoje vamos falar de qual é a melhor idade para você fazer fertilização in vitro. Eu não preciso me preocupar hoje com minha fertilidade. Quando eu tenho 38, 39, 40 anos, vou na clínica, faço uma fertilização in vitro engravido de gêmeos. Infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria das mulheres aos 38, 39, 40 anos. Sabemos que a idade é o principal fator para você conseguir engravidar, seja tanto no natural como com os tratamentos de fertilidade. O tratamento de fertilidade nos ajuda a que você tenha uma chance maior, porque juntamos uma maior quantidade de óvulos em uma única tentativa e isso aumenta as probabilidades e aumenta as chances. Mas e a qualidade? Qual é o mais importante para a qualidade dos óvulos? Aqui temos alguns pontos, mas o principal é a idade. Então, a fertilização in vitro, ela vai nos ajudar em diferentes fases da vida, com diferentes possibilidades. Quando somos jovens, menos de 35 anos, e não estamos tentando engravidar ainda, é um ótimo momento no qual você pode preservar a sua fertilidade. O congelamento de óvulos faz com que juntemos muitos óvulos em uma única tentativa, ficam guardados para que você possa utilizá-los no futuro, seja para você sozinho engravidar, ou talvez com a ajuda de um parceiro, se for necessário. É uma possibilidade de você percorrer a sua vida de uma maneira mais tranquila. Mas quando passamos dos 35, 38, 40 anos, muitas vezes esse tratamento vai ser utilizado para quê? Para resolver dificuldades que você possa ter junto ao seu parceiro quando tenta engravidar em casa. Então, pequenas alterações como talvez as trompas não estão funcionando bem, talvez a quantidade do sêmen não seja suficiente, ou talvez a qualidade do sêmen possa ser uma dificuldade. É aqui onde a fertilização in vitro, ela consegue te ajudar a pular essas alterações, ou seja, a suprir essa pequena dificuldade e levar você a ter uma gravidez saudável. E quando passamos dos 40 anos, muitas vezes vamos ter dificuldades por uma questão estrita da idade. Às vezes não é uma questão de dificuldade do sêmen ou dificuldade nas trompas. Talvez seja só a quantidade de tentativas que nós podemos ter durante um ano com uma reserva ovariana que está diminuindo constantemente, e isto quer dizer que cada mês e cada ano, depois dos 38, 39, 40, as chances de conseguir uma gravidez natural e com fertilização in vitro, elas vão diminuir. Então, perto dos 40 ou mais, nós vamos aumentar suas chances de gravidez, juntando os óvulos de uma vez e, em alguns casos, até selecionando os embriões para escolher o melhor, que tenha maior viabilidade para te dar um bebê saudável. E por último, quando falamos de mulheres que já estão entrando na menopausa, 45 anos ou mais, ou que talvez já passaram do momento, já não menstruam mais, não tem ciclos menstruais, essas pacientes não vamos conseguir óvulos próprios, mas também podem ser ajudadas com a fertilização in vitro. E aqui é onde utilizamos a ovodoação. A ovodoação é, recebemos uma doação de óvulos, então não vamos utilizar os óvulos dessa mulher que já parou de menstruar, e se parou de menstruar, não conseguimos mais óvulos. Utilizaremos esses óvulos de uma doadora, fertilizamos com o seme do marido e realizamos embriões, e esses embriões podem nos dar também um precioso bebê e formar uma família dessa maneira também. Então, qual é a melhor idade para você fazer o tratamento de fertilização in vitro? Não há uma idade ideal, mas cada momento da tua vida terá uma maneira diferente e também resultados diferentes. Se você está nesse processo, ou precisa ajuda para engravidar, deixe seus comentários. Meu Deus. Legenda Adriana Zanotto